Então família, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal, segundo vídeo do dia, vamos para mais um mercado da bola, porque o mercado da bola está agitado nesse meio de ano, os clubes brasileiros estão se movimentando bastante para reforçar os seus elencos, as suas equipes, para a volta do campeonato brasileiro depois da Copa América, que vai acontecer lá em julho, mano, então os clubes brasileiros se movimentando bastante, vamos falar um pouquinho do Luciano, que está meio que em greve lá no Brasil, Fluminense, não sabe se fica, se sai, o que vai acontecer, o que vai ser do futuro do Luciano, já tem dois clubes brasileiros interessados no futebol do Luciano, já vou falar para vocês rapidinho quais são esses dois clubes, só que antes de começar esse vídeo, como de costume, só lembrando que se você é novo por aqui, já vai se inscrevendo no canal, deixa o seu like nesse vídeo, porque isso ajuda bastante no nosso crescimento, na nossa divulgação, ativa o sininho das notificações, porque assim você vai ficar por dentro de tudo que está rolando com o seu time, no mundo do futebol, no mercado da bola, enfim, você vai ficar por dentro de tudo que engloba o futebol, então se você quer ficar por dentro de tudo isso, já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque isso é muito importante, beleza? Vamos começar a falar do Luciano, que está meio que perdido lá nas laranjeiras, ele não sabe se ele fica, se ele sai, o Fluminense está numa crise lá, que não consegue pagar o salário dos seus jogadores direito, então o Luciano meio que quer sair do Fluminense, e já falou que esse jogo de hoje que vai acontecer aí do Campeonato Brasileiro, pela nona rodada, ele não vai jogar, e por que que o Luciano não vai jogar esse jogo que vai acontecer na noite de hoje, mano? Se o Luciano jogar esse jogo, ele vai disputar 7 jogos no Campeonato Brasileiro, e isso vai possibilitar a ele, caso ele saia do Fluminense, de atuar por outras equipes aqui dentro do futebol brasileiro, e o Luciano já demonstrou a vontade de permanecer aqui no Brasil, e dois grandes clubes já fizeram propostas oficiais para tirar o Luciano do Fluminense, e os dois clubes já até falaram com o Fluminense e também com o Leganês, que é o dono dos direitos econômicos do Luciano, então o Luciano está meio que em cima do muro ali para decidir para onde ele vai, se ele fica, o que vai acontecer com o futuro dele, ele já afirmou que a sétima rodada pelo Fluminense ele não joga, então o Luciano está meio que já deixando as malas prontas para ir para outro clube, o Grêmio e o Atlético Mineiro são os dois clubes que estão aí de olho no Luciano, ambos os clubes já fizeram até proposta oficial, e já ofereceram jogadores pela possível troca aí do Luciano, que vem atuando muito bem pelo Fluminense, diga-se de passagem, então vamos falar um pouquinho do Grêmio, que ofereceu 3 jogadores aí na troca pelo Luciano, são jogadores novos que vieram da base e que não vem tendo muita oportunidade lá no Grêmio, então o Grêmio montou uma lista de nomes e ofereceu para o Fluminense na troca pelo Luciano, mas também já falou com o Leganês lá, que é o dono dos direitos do Luciano, eles já aceitaram também, tudo beleza, e agora só estão esperando aí o Fluminense decidir qual que vai ser o futuro, são 3 jogadores novos aí que vieram da base e isso pode agregar bastante também na equipe do Fluminense. Já o Atlético Mineiro ofereceu um jogador que chegou recentemente, chegou nesse ano aí, nessa janela de dezembro, janeiro, para o Atlético Mineiro, que é o caso do Michael Bolt, o Galo ofereceu o Michael Bolt para o Fluminense e o Fluminense daria o Luciano em troca. Para mim, cara, qualquer clube que o Luciano escolha vai ser uma grande aquisição para essa equipe, tanto para o Grêmio quanto para o Atlético Mineiro. E eu acho que seria muito melhor para o Galo ter o Luciano nesse momento, até porque o Grêmio já tem um jogador meio que com as características ali do Luciano, tem o Everton, tem o Luan, tem o Diego Tardelli, então tem muito jogador ali à disposição do Renato Portaluppi, meio que para essa posição. O Atlético está meio que sem essa opção, digamos assim, no banco, então eu acho que seria muito legal para o Galo ter esse jogador no seu elenco, na sua equipe, para a volta do Campeonato Brasileiro lá em junho, depois da Copa América. Então eu acho que para o Galo seria muito mais benéfico contratar o Luciano, que vem fazendo boas partidas pelo Fluminense. Ele já disse que essa nona partida, ele não vai jogar visando até o futuro dele nos próximos clubes aqui no Brasil, então o Grêmio e o Atlético estão mirando a contratação do Luciano para a próxima semana, para o próximo mês, para a volta do Campeonato Brasileiro, que vai acontecer lá em julho, depois do término da Copa América. Então o Luciano meio que não sabe para onde vai ainda, se fica, se sai, para onde vai, e a gente, nos próximos dias, quando tudo for resolvido, a gente vai estar trazendo para vocês aqui em primeira mão no canal, beleza? Mas para vocês ficarem por dentro dessas novidades aí, dessa notícia do Luciano, já se inscrevam no canal, deixem o like aí e ativem o sininho das notificações para não perder nenhuma notificação aqui do canal. O vídeo vai encerrando aqui, espero que tenham curtido. Um grande abraço a todos, sigam o Deus e até o próximo vídeo.